E começa a estudar aquilo, a vida tem um valor diferente, porque você começa a entender como funciona a vida, o que dá a vida, o que tira, enfim, como funciona. Você lembra da sua primeira experiência quando você viu uma morte na sua frente, mas com um olhar já de médica, com um olhar já de entender aquilo? Aquilo te chocou de alguma forma? Foi normal pra você? Como é que foi isso pra você? Cara, a primeira vez. Você já tinha visto muita gente morrer, né doutora? Muita. Centenas, milhares até. Dezoito anos, milhares. Nossa, cozão, morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Esse é aquele código que nós riríamos depois. Não, às vezes assim, você vê um paciente idoso ou que tá sofrendo de câncer partir, você faz as medidas de conforto e espera a pessoa no tempo dela. O ruim é você aceitar criança morrer, jovem morrer, que tu faz tudo, dá droga e faz não sei o que, meu, e não consegue. Isso sim. Tem algum caso que bateu uma reflexão e você falou, pô, não queria que tu... Aliás, nenhuma cega que morre, mas tipo assim, pô, aquela ali foi uma coisa que me marcou, pô, não acreditei que ia morrer e morreu. Que você lembra assim que é marcante? Tem tantos, porque tem pacientes que você cria um vínculo muito forte e a pessoa vai morrendo aos poucos. Até dentro da minha família, a minha prima teve câncer de mama com 36 anos e eu entrei, assim, um dia antes dela operar, né? E aí quando ela foi operar, os linfonodos, os ganglos, tava tudo tomado de câncer. Ou seja, já era um paciente estadio 4 pra 5, já era terminal. Tipo assim, já tava pálida, tipo isso? Não, os linfonodos já tinham células aqui na axila, a gente é cheio de gânglio. Às vezes inflama, né, até o pelinho aqui. Aqui as células já estavam disseminadas de câncer. Então quer dizer que já espalhou, já espalhou, meu, já espalhou e não tem volta. Falou meio que ferida, tipo isso? Não, não, ele fica lá crescendo, crescendo. Cresce, se você não tirar ele, o cera e tal, e vira um tumor gigante. É mesmo? Sim, e na época dela, então por isso que quando você tira a mama de uma mulher que tem câncer de mama, você tira toda a mama e ainda raspa por dentro da axila pra tirar todos os gânglios e gordurinha que tem aqui, pra que não sobre nada mesmo. Se sobrar, e ela morreu? É, depois de 9 anos. Ela um dia falou assim, prima, eu já tive metástase no pulmão, na região cervical, já tive metástase no ovário, já tive metástase no fígado. Metástase é o quê? São raízes do tumor que vai crescendo pelo corpo, espalhando e matando você. Aí a minha prima falou, meu, eu vou entregar meu avatar oco pra espiritualidade, de tanto que eu tive tumor no meu corpo. E ela foi lutando, 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 até que deu metástase cerebral. E mesmo assim ela conseguiu ficar mais um ano viva, e aí ela morreu. E ela não queria morrer porque, quando ela teve câncer com 36 anos, era a filhinha dela que tava amamentando. Ela tava com uma filha de um ano, ela falou, meu, eu preciso criar essa criança. O máximo que eu consegui. Porque mãe é mãe. Mãe é mãe. Então, ela conseguiu. Ficou nove anos ali fazendo diversos quimio, rádio, quimio, rádio, quimio, rádio, cirurgia, quimio, rádio, quimio, rádio. E ficou lá. Câncer é o quê? Pra uma pessoa que não entende, tipo eu, o que é câncer? As nossas células, elas se renovam a todo momento. Até o sistema nervoso central, ela se renova. Com muito menos velocidade, mas se renova. Então, a gente renova as células do intestino a cada 20 dias. Aí as células da pele também são renovadas. Tanto que a gente descama, né? Isso é pele morta. Então, a gente tem uma renovação celular. A gente chama o turnover celular, que ele se replica. Células iguais fazem células idênticas e fica ali o tecido igual. Só que, de repente, essa célula produz uma célula toda anômala, toda torta, com um núcleo totalmente diferente, que tem um tempo de funcionamento das organelas totalmente diferente. Aí vem o teu sistema de defesa, que é o nosso, os linfócitos, os leucócitos, são essas células de defesa que vão, meu, tem que matar isso, que isso não é normal. Só que o câncer, ele faz de um jeito que ele consegue deixar, na membrana da célula, como se fosse uma célula normal. E ele vai crescendo. E as suas células de defesa não conseguem identificar que aquilo é anômalo, que aquilo não é pra estar ali. Então, o seu organismo não se defende. Então, é tudo imunidade. Por quê? Nosso organismo faz células defeituosas? Faz, só que o nosso sistema imune fala, meu, você não merece viver. Mata a célula. Só que o câncer, ele tem algum disfarce. Ele mete um psicológico. Isso. E o seu sistema imune passa batido e não mata o bicho. Aí ele vai crescendo. Nada mata o bicho, né? Dá pra tratar. Como que é? Como que funciona a parada? Cirurgia, né? Se tem os tumores que dá pra você operar. Ou você pode fazer quimioterapia. Quimioterapia é o quê, doutora? Vão enfiar medicamento que vai fazer o seu corpo parar de se replicar. Então, essa turnover celular de renovação de célula para. Por isso que o cabelo cai, a unha cai. Porque para de produzir. Aí o bichinho morre, cai. Então, por isso que quimio faz cair tudo. Porque o corpo não se reproduz. Tipo, as células não se reproduzem. Isso. Exatamente. Aí o folículo, ele tá crescendo continuadamente, ele para e cai, simplesmente. Caralho. Então, fica lá 21 dias só se elas parar. Você já fez muitas cirurgias de câncer e tal? Já. De retirar nódula, que fala, né? Tumores. Tumores. E o que que é na mão, assim? Tira uma bola, uma parada. O que é normal? Tipo, uma pele? Como que é? Ele é endurecido. Ela é tipo uma bola? Como que é a parada? Pode ser bola, pode ser formatos diversos, Eni. Desde uma coisinha, uma coisica desse tamanho até altas massas volumosas como as de ovário. Você já tirou desse tamanho? Sim, de ovário. Você tirou tipo um negócio desse tamanho dentro da pessoa? Que cor que é? Cor de sangue, né? Sangue, amarelo, são várias tonalidades. E o cheiro é ruim ou nada? Não, só se for um teratoma. Teratoma é um tumor que cresce dente, cabelo, coisas dentro dele. Aí ele pode cheirar um pouco mal. Como que é essa ideia? É um tumor que cresce dente dentro? É. O ovário, como o ovário tem células que vão se desenvolver e criar novas células, você pode ter um tumor, que a gente chama de um tumor genético, ou seja, resto de célula que não deveria estar ali, está. E aquela célula, ela começa a se reproduzir e formar os tecidos. O tecido do dente que é feito aqui, ele começa a ser feito dentro do tumor. Aí você vai abrir o tumor, tem chumaço de cabelo, dente. Você já viu isso aí? Já! Se chama teratoma. Que loucura! É, menogênto, parece que tem uma pessoa lá dentro do tumor. Que doido! Você já teve alguma...